Olá pessoas, sejam bem-vindos, eu sou a Ana Soeira, meu nome é Mariana e hoje a gente tem a unboxing do iMac, gente! Pausar. Não precisa pausar, então vamos embora, vamos abrir, porque agora a gente não precisa pausar nada. Peraí, dá pra paular. A moeda dessa caixa, vocês estão vendo que tá pegando toda a minha mesa. Aí aqui veio o teclado, com o mouse, vem o mouse e o teclado, só que a gente pediu pra tocar o mouse e daqui a pouco eu mostro pra vocês qual é. Vem o mouse, o teclado e os cabos aqui. Isso aqui é um cinco. Ah, isso aqui é... Acho que é adesivo. Adesivo, documentação... É pra limpar a tela. Ah, é isso. A loja do tipo. Ok! Vamos lá. Tá gravando aí. Tá gravando aí. Então, câmera 2, se vocês estão assistindo pelo vídeo da arrumação no quarto, Agora a gente tá fazendo aqui o unboxing do nosso iMac. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, eu vou deixar a data do dia que vai sair esse vídeo aqui pra vocês. Deixa eu abrir pro cachorro, que agora eu posso abrir pro cachorro enquanto eu tô falando. Vamos, vem pro cachorro, vai. Você já viu o vídeo de estivo? Tem um vídeo aí falando um pouco de estivo? Eu vou deixar também na descrição aí desse vídeo. Vamos lá, continuar abrindo aqui. E aqui veio esse cabo, que é o cabo que eu tô pegando aqui. É o único cabo que eu tô pegando aqui. Tem um, tem ele. Aqui o trackpad A gente trocou o mouse Por um magic trackpad Que não está focando, agora focou Ali, aqui Ali vocês estão vendo, vocês estão vendo Dessa outra câmera Aqui, aí vem com Isso aqui E o cabo Ele ligou esse cabo lá Ele é o mouse igual o de notebook, gente Aí vai ficar melhor Ele guardou igualzinho, tá? Vamos ligar, vamos ligar Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau